Pessoal, boa tarde, eu José Rones. Pessoal, aqui no meu sítio sou da roça hoje, também tá mostrando pra vocês aqui meu gado, mostrar como que eles estão. A seca aqui no norte de Minas continua, hoje já são dia 23 de outubro e só deu aquelas três chuvadas que eu falei pra vocês aí, tinha até mostrado o capim miagui, o capim paiaguasmeu já brotando, com uma recuperação muito boa, excelente. Mas do dia 4, dia 5 pra cá, hoje já são 23 de outubro, não voltou a chover, tá muito, mas muito seco mesmo. A vegetação nativa, com as três chuvadas que deu aqui, começou a brotar, a famosa chuva de broto, mas as pastagens e as lavouras aí, a chuva ainda não foi suficiente para estar recuperando as pastagens e nem suficiente para estar sendo feito o plantio aí das lavouras aqui no norte de Minas Gerais. Já se vão aí do dia 26 de janeiro pra cá, 26 de janeiro foi a data onde que choveu regular, até dia 26 de janeiro, lá pra cá acertou algumas mangalas de chuva. Até deu algumas chuvadas, mas não foi suficiente para estar recuperando e mantendo as pastagens verdes. Voltou a chover agora em outubro, choveu dia 1º de outubro e dia 4 e dia 5 choveu aqui também. E do dia 5 pra cá não choveu mais aqui no sítio da roça. Olha só pessoal, tá muito, mas muito seco mesmo. A sorte minha aqui é que eu tinha aquela pastagem de maçai. O maçai, assim que volta a chover, ele começa a brotar e ele para esse período de transição, de período de estiagem para o período chuvoso, ele é muito bom porque ele brota muito rápido. E ele misturado broto com o capim seco, o gado come e come bastante mesmo. Eu já tenho alguns dias que não dou mais milho, fubá de milho para o meu gado. O gado está aí comendo, passando com brotos das árvores nativas. Esquiou, esquiou bastante, mas se Deus quiser, vou estar passando com esse gado nesse período de transição. As previsões de chuva aqui para o Norte de Minas não são as melhores. Para vocês terem uma ideia, tinha previsão de chuva para esse final de semana e não choveu. Choveu em alguns pontos isolados. Alguns pontos isolados. E a seca continua e continua. O sol está muito, mas muito quente mesmo. Ficar cinco minutinhos no sol, a gente queima todinho. Chega ar de apelo. Como meu gado, eles já esquiaram bastante naquela pastagem de maçã e já rapou bastante mesmo. Eu vou tirar eles de lá. Vou estar colocando eles no paiaguas. Na minha pastagem de paiaguas. Para que eles enchem uma barriga lá. Talvez eu deixe eles lá dois ou três dias para eles comerem. Lá só para dar uma enchida na barriga. E depois vou estar tirando e colocando aqui novamente para as pastagens. Para estar comendo os brotos das vegetações. Fazendo esse manejo para ver se eu consigo passar. E não tenho que estar vendendo mais gado. Para quem acompanha o canal aí já viram. Eu vendi os três garrutinhos. Três não, vendi os quatro. Vendi aquele queimadinho branco, né? Loli primeiro. Depois eu vendi o branco e os dois de cor. Consegui vender eles a R$ 1.400. Os preços também não estão ajudando. Aqui está muito caro para você estar fazendo pastagem. Construindo pastagem. Plantando o capim este ano. Porque além dos preços do capim estar muito alto. A hora do trator. Para quem não tem trator e precisa contratar alguém para estar fazendo o serviço. Está R$ 240. Vou ali agora. Levar esse gato na pastagem de Kayaguase. Toma, toma. E enfim, tem um poste lá no Aranon. Está faltando um poste. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Aqui é assim. Eu vou na frente, vou chamando eles. E eles vão comigo onde eu quero. Graças a Deus vem funcionando esse maneiro. Toma, toma. Toma.